Fala galerinha, beleza? Nesse vídeo eu vou falar sobre o lançamento e venda do Avata no Brasil e em como esse droninho novo vai estar mudando o mercado. Segue de vinheta! Primeiramente vou falar sobre como o Avata e a facilidade que ele trouxe ao mercado despertou uma coragem muito grande em quem estava com medo de voar FPV. Muita gente sempre quis montar um FPV raiz, só que junto com o FPV raiz vem todos aqueles trâmites, aquelas sequências de carregador, bateria lipo, trocar hélice e afins, que não deixa de ser uma necessidade exatamente no Avata, só que no Avata é tudo mais simplificado. Simples fato, e que não deixa de ser um fato meio idiota de certa forma, de carregar uma bateria e ela te dar o ok quando estiver cheia, já é uma facilidade que atrai muita gente. Tá rolando um hype mundial em cima disso, dessa facilidade e até vocês podem acompanhar nos grupos a quantidade de gente querendo vender drones, Protex, Cinewups e afins, querendo partir para o Avata. O Avata é um drone perfeito? Não! Longe disso, ok? Ele é um Cinewup que às vezes esquece que é um Cinewup e se transforma em um long-range. Porque o sinal dele, até fiz um comparativo aqui no YouTube, é realmente muito bom para fazer voos indoor e também é muito bom para ir até perder de vista o drone de vocês, tanto no review completo, quanto no teste de sinal, dá para ver muito bem as melhorias que eles fizeram. Não teve tantas melhorias pelo nosso teste, pelo menos no óculos, a gente acredita que a melhoria principal esteja dentro do drone, dentro do Avata. Para que serve esse drone fazer voos indoor, filmar perto de pessoas com segurança, obviamente com a permissão delas, fazer long-range, pode fazer long-range, ok? Para que não serve esse drone? E aí entra até a ironia, a gente sempre fala aqui na Habit que o ideal para a gente é fazer voo indoor e fazer long-range, que são os exatos dois que ele faz, tanto que até os nossos drones que a gente vende, um é sinewhip e o outro é long-range, tá? Mas Guido, não tem interesse naquele sentry, naquele freestyle, naquele drone racer? Sim, a gente tem, só que para a demanda que a gente tem hoje, ele não é tão necessário, ele é mais necessário para X esportes bem específicos que tu precisa ir com o drone muito rápido, ou simplesmente pelo hobby, que é fazer freestyle e manobras e afins. O Avata faz manobras, flips e afins? Faz, mas não tão bem, ok? A recuperação dele não é tão boa, ele não é um drone para fazer drop e fazer a recuperação bem pertinho do solo, porque potencialmente, ao invés de ficar rente ao solo, ele vai fazer parte do solo, caso você faça um mergulho muito rápido com ele, mesma coisa que o DJI FPV, eles não tem uma recuperação de voo tão boa, mas tem uma velocidade muito boa, eu explico isso em todos os tutoriais. Um grande update que ele tem é a questão de ser um drone manual com GPS, caso você perca o sinal, faça algum errinho, alguma coisa, é só apertar pause que ele vai pausar o drone no ar, ou caso perca o sinal, perca o sinal do controle, alguma coisa, você pode configurar ele para voltar até você, ou ficar pairando, ou simplesmente pousar. Vai nas configurações, você configura tudo isso no óculos antes de decolar, isso dá uma segurança muito grande para você que está voando no modo manual. Outra coisa realmente muito boa que ele tem, e isso eu até faço um pouco de parte disso, quando a gente estava na fase de pré-produção lá com a DJI, eu falei para ele, cara, vocês não importam o drone que vocês forem fazer, um mini grande coisa, mas o próximo drone de vocês tem que ter o giro flow, tem que ter aquela estabilização na pós através do giro do drone, e eles colocaram isso nesse drone e funciona realmente muito bem. Esses são só alguns specs e vantagens que eu gostaria de deixar claro sobre o uso do Avata aqui para vocês, mas muita gente está aqui nesse vídeo para saber sobre a venda do DJI Avata. Ele foi um lançamento, entre aspas, normal, que a DJI sempre fez, até o briefing que me passaram todo, só que ele foi um drone tão desejado e o uso dele está sendo tão incrível que ele está hypado no mundo todo, ou seja, ele está em falta em tudo que é local. A loja da DJI, eles vão trazer um estoque exclusivo aqui para o Brasil, ok? E as vendas vão começar dia 22. Eles vão divulgar os valores e os links de compra através do WhatsApp, caso você queira entrar nesse grupo, está aqui o link para vocês, vai vir um estoque exclusivo aqui para o Brasil, ok? Como todas as vendas da loja DJI, esse drone já vem homologado, vem com garantia, vem com nota fiscal, tudo que você precisa para fazer um voo safe, ok? E agora eu quero fazer uma observação sobre preço. Eu não posso divulgar preço ainda, só no dia 22 eu vou poder falar sobre isso, mas eu acompanhei principalmente o lançamento do Mini 3 e eu estou presente em quase todos os grupos de drone do Brasil. Eu acompanho muitos comentários porque é um público que eu gosto muito, é um nicho que eu gosto muito e eu queria falar um pouco aqui com você sobre preço. Galera, qualquer produto que está vindo de fora e sendo vendido no Brasil, pela carga tributária do país, tem mais ou menos 60% de imposto em cima. Isso não é exatamente da loja que está colocando, são as leis do nosso país. Tem 60% de imposto em cima, mais ou menos, não é exatamente, pode arredondar um pouco esse valor. O que acontece? A loja, dentro da compra que eles fazem, por exemplo, lá com a DJI, oficial da China, eles conseguem alguma negociação dependendo do tamanho do loja que eles compram, eu não sei qual é essa informação, e eles têm uma margem de lucro nisso. Fora os 60% que deixa o drone mais caro aqui. Eu vou ser bem sincero com vocês agora, eu compro muita coisa no Ali, eu compro coisa em Foz, já fui de carro para Foz, já peguei aqueles trâmites todos, eu sou do mesmo país que vocês, eu não estou fazendo vlog lá de fora fazendo o que tem que ser comprado aqui. Eu estou na exata mesma situação aqui com vocês. Comprar algo oficialmente no Brasil é mais caro, sim, é. Caso você queira realmente preço e não queira pagar imposto com isso, a solução para vocês é tentar comprar numa AliExpress da vida. E o cara vai declarar um valor a menos e por isso que passa aqui na alfândega sem ser taxado. Eu vejo muita gente falando besteira online sobre, ah, mas o meu drone não é taxado. Sim, ele não é taxado porque o vendedor da China declara o valor bem abaixo do que é e o fiscal na maioria das vezes não abre a caixa para ver o que é. Quando ele abre a caixa para ver o que é, ele taxa em cima de taxa e você paga às vezes o dobro do valor do drone. Estão entendendo isso comprando do AliExpress? Então entenda, se você só está buscando preço, a solução de vocês é comprar lá no AliExpress. Não é comprar no Brasil, não é ter nota fiscal, não é ter garantia pelo drone, beleza? Eu gosto e tenho como prioridade aqui no nosso vlog, principalmente por causa da visibilidade que a gente tem, é ser bem honesto e bem franco nas situações. Eu vi muita gente postando tipo X comentários, fazendo contas que não existiam, ok, para explicar o valor dos drones e tentando justificar alguma coisa aqui no Brasil de forma incorreta, beleza? Eu ainda não posso falar todas as informações sobre esse combo que vai ser vendido aqui no Brasil, mas eu já adianto que ele vai vir com o Fly More, que é uma coisa muito útil porque ter somente uma bateria, por mais que ela seja boa, dure 15, 20 minutos ali voando safe, dá para voar bastante, mas o ideal é ter mais baterias. Então os combos vão vir com óculos V2 e com óculos 2 e o kit Fly More, vai ser tudo junto. Novamente eu coloquei o link aqui embaixo na descrição para quem quiser entrar em Standby nesses grupos do WhatsApp, eles vão mandar informação para vocês dia 22, beleza? Por favor, não esqueça de seguir a gente lá no Instagram, arroba Habits, comentar aí o que vocês acharam, possíveis dúvidas que a gente consiga tirar para vocês e até breve. Falou, galera!